Bom dia gente, terminei de me arrumar agora Fiz assim uma produção bem basiquinha Coloquei só uma camisetinha Porque lá eu vou ter que trocar de camiseta E colocar a camisetinha nossa rosa do grupo Tô aqui esperando o Uber, ansiosa que só A gente marcou 9h15 pra pegar a van Pra ir pro aeroporto, então vai ao convívio Nós chegamos no aeroporto, gente Olha as lojinhas aqui Tô andando com o pessoal Eu sempre fico pra trás, né gente? Tô sempre a última, olha ninguém pra trás de mim Todo mundo ali, olha Todo mundo sempre anda na minha frente Eu fico aqui que nem uma bobinha pra trás, sempre Tava procurando um lixo E aí todo mundo saiu na minha frente Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos Prontas pra ir pra Foz do Iguaçu Então agora o pessoal foi, acho que beber uma coisinha Comer uma coisinha, não sei ainda O que a gente vai fazer agora, Maria? Bora comer também! Então vamos com a gente! E aí Já tava sentada ali do outro lado Com o pessoal Mas aí eu mudei pra esse lado Porque tem uma janelinha aqui Que eu vou poder olhar as coisas E aí a hora que eu quiser tirar um pouquinho Eu abaixo aqui Fico de boa Tô só eu aqui na fileira Se não chegar mais ninguém Que eu acho que não vai chegar Porque já fecharam ali E aí vai ficar só eu sozinha Que bonitinha E aí daqui a pouco eu vou tirar um pouquinho Olha lá fora, gente Aí o avião vizinho E o carinho, olha que bonitinho Aqui olha, tem uma mesinha Você sobe assim, a mesinha cai aqui Abre aqui, ó A mesinha pra hora do papá Tem um lugar aqui Pra colocar copo E pra comer E aí se você fechar aqui Aqui tem esse negócio Que você põe copo E aí esse negocinho aqui Você aperta E aí ele sai E aí tem um controlinho remoto Aqui Um negocinho de videogame também Pra você poder jogar aqui Um negocinho de videogame também Chegamos aqui no aeroporto de Foz do Iguaçu Já peguei minha malinha Já tô com a minha baguncinha E eu já troquei de roupa também Cheguei, não gravei lá fora Porque eu tinha que trocar de roupa, tá? É o nosso uniforme do grupo A gente vai daqui do aeroporto direto Pra Usino Pra fazer a nossa visita Por isso que estamos uniformizados E aí eu vou deixar minha mala Dentro da van E aí eu vou mostrar pra vocês Direitinho o que vai acontecer lá Então bora! Tchau! 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 Maria, onde estamos? Itaipu! Itaipu! Chegamos aqui na usina A gente está se preparando aqui pra entrar Aí tem ali, olha, a bilheteria E aqui tem uma lojinha, olha Olha que copinhos bonitinhos Olha isso aqui, gente É um dedal Sabe o que é que é um dedal? Eu não sei se tem outra finalidade Mas dedal que eu conheço É pra fazer costura Olha essas chicrias Que bonitinhas Olha os objetinhos de decoração Colherinhas Tem também umas canecas aqui, olha Tudo bem bonitinhas Tem essas canequinhas coloridas aqui também Olha que gracinha Vem assim uma rede elétrica, né? E custa R$33,00 Tem essa outra aqui que é só escrita Itaipu, olha que bonitinha Essas aqui já são R$24,00 Tem essas outras aqui que são de oncinha E tem de corujinha, de capivara Olha o de capivara, que gracinha Essas custam R$28,50 E tem nessas aqui Essa aqui redondinha Ela tá R$24,00 E essa outra aqui que ela é quadradinha Um pouquinho menor Ela é R$17,00 Aí tem com outro desenho também, olha Do vertedouro Olha que gracinha E tem a tulipinha de café Que custa R$14,00 Tem outros modelos aqui também, olha Tem esse aqui que já vem com o pratinho Esse aqui tá R$55,00 o kitzinho E aí esses pratinho Pires, sei lá De decoração Olha que bonitinho Esse aqui foi o que eu achei mais bonitinho Olha E esse está R$8,00 Esse é um pratinho Você está válido Gente, esse aqui também é muito fofo Esse kitzinho aqui tá R$19,00 Olha Vem um mini pires Uma mini xícara E o penduradorzinho Olha que coisa mais rica Gente, a tabela de preço O nosso ele é uma visita especial Mas a tabela de preço convencional é essa, tá? Aí a meia entrada Quem tem direito E a gratuidade Agora a gente vai assistir um filminho Vocês não estão vendo Mas tem umas cadeiras aqui dentro E a gente tá aqui dentro também, olha É tipo um teatro aqui Boa tarde Tô no ônibus já, gente Não sei como é que vai funcionar O pessoal tá sentado ali atrás Não ganhei meu capacete ainda Mas eu tô aguardando aqui pra gente sair Começar a nossa visita As boasálticas na superfície Não tem geradores, né? Então tranquilo É pra dar conta do reservatório Então agora aqui Hoje tem esse um desnível De 120 metros Entre o reservatório e o quilo lá embaixo Graças a esse grande desnível Tamanha produção de energia Que emoção Gente, olha a quantidade de água É água demais Sei lá, isso aqui me lembra um mar Olha Olha isso Gente, olha isso Que paraíso Não sei se eu queria ficar aqui pra sempre Eu que sou fã de praia Queria muito morar na praia Eu ouvi esse barulhinho Tá sensacional Tô descabelada? Tô sim Porque eu estou contra Com o vento Agora eu vou ali pro outro lado Da ponte E eu vou estar a favor do vento Gente, eu vou atravessar aqui agora A gente só pode ficar Entre essas faixas amarelas Aqui no chão Que é o nível de segurança Tá? Aí aqui Voltando É Tem a faixa de pedestre Aqui tudo certinho Tem que atravessar pela faixa E a gente só pode andar Por esses lugares aqui Aí eu vou mostrar agora Do outro lado Olha aqui Tem uma imagem E aí aqui Olha Do outro lado O poço Aquele monte de água Tem isso aqui Olha Tem muita água também Mas aqui já é um rio Não faz parte ali Do outro lado Da barragem Olha isso Tem muita água E ali Olha No fundo Vou colocar meu dedo aqui Pra mostrar Aqui ó Continua a barragem Agora estou a favor do vento E olha Dá pra ver o rio lá atrás Tem muito Olha isso gente Que paisagem maravilhosa Isso aqui é um paraíso Pena que a gente fica Pouquinho tempo parado aqui Só pra tirar umas rotas mesmo Olha Aquele ponto que dá a impressão Que é a única que está aberta Ou sei lá Que é uma rachadura Ou porque sai mais água É porque ali tem uma coluna Então houve necessidade de direcionar esse jato d'água pra frente Não pra baixo Como os outros Mas toda a água que a gente vê ali É a refrigeração É interno A partir desse momento Os capacetes passam ser de uso obrigatório Se já quiserem se acertando com ele Agora já estamos aqui Com o nosso capacete De pincinho amarelinho Olha que bonitinhas E a gente está entrando agora Dentro da usina Na nossa visita no busão De ver as paisagens As coisas bonitas Aprender um pouco da história Já foi Agora olha A gente vai entrar ali ó Então Vamos ver né Se vai dar pra gravar Porque eu acho que deve ser isso Olha gente Olha o tamanhinho Que está O meu professor ali Encostado ali Olha E olha o tamanho Que é isso Vocês fazem ideia E é muito barulhento aqui Eu não sei no vlog Como é que vai estar esse barulho Mas olha o tamanhinho Das pessoas gente São muito mini mini E eu vou ali encostar também Pra ver se é quente Se é frio Como é que é o negócio Estou chegando É quente ou é frio? É frio Estou quente Estou quente Olha Pouco pela Mas não fica Não é pra saber não Gente Se é quente Se é frio É pra ver que vibra Realmente O negócio teme bastante A gente está num lugar aqui dentro Que o negócio é muito alto E é alto pra cima E alto pra baixo É muito alto E é muito sinistro Eu vou mostrar aqui pra vocês É um negócio Eu estou com muito medo Sério Eu vim dando mão pra Maria E agora ela não está aqui Pra voltar comigo Vamos fazer o caminho juntos Gente Estou com medo O caminho que eu falei É esse aqui Vou passar nessa passarelinha aqui Só que Está o pessoal passando Mas olha a altura Gente Que é lá embaixo É muito alta É sei lá quantos metros Que o cara falou Então eu vou passar por aqui Nessa gradezinha Torcendo pra eu não morrer Olha meus pés ali Mas olha isso gente Essa grade é vazada E eu morro de medo Eu não passo nem um ponte de madeira Passar nesse negócio Passei 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 gente Aqui dentro Tem umas placas aqui Olha que legal É sempre tipo Presidente Ou alguém do Paraguai E alguém do Brasil Sempre assim as placas Olha Tem várias gente São muitas placas E sempre tem Alguém do Paraguai E alguém do Brasil Já que a usina é 50% De um país E 50% do outro Olha Tem várias placas Aqui ó O Nicanor do Paraguai E o Lula do Brasil E vamos continuar né gente Porque eu sempre fico pra trás Sempre fico por último Olha que grande Que é aqui esse salão Tem umas coisas bonitas aqui Do rio Umas fotos Agora desceu uma escada Rolando isso aqui Descei Vamos descer Sala de controle É meio a meio Esse lado aqui Esse lado aqui É Paraguai E esse lado É brasileiro E tem o pessoal ali trabalhando Olha só Vem meio a meio também Aqui qual é o Brasil esse É Brasil Aí levanta esse pé agora Gente estamos no Brasil Não tem que ser ao contrário né Tá pra cá ó Aí a gente já fala A gente tá no Brasil A gente tá no Brasil E agora a gente tá no Paraguai A gente tá no Brasil E agora a gente tá no Paraguai de novo E agora a gente tá em dúvida E aí pifou E aí pifou E aí pifou Gente olha a vista panorâmica Que coisa linda A barragem ela termina logo ali Onde já tem pessoas E aí aqui olha É o desvio do rio E aí aqui logo na frente Aqui tem um mato Só que não dá pra ver Mas aqui é o rio principal já Gente aqui tem essa luneta Que seria pra você olhar Aqui E aí você vê alguma coisa Lá no horizonte né Só que diz aqui Que o tempo de observação É um minuto E custa um real Mas quem disse que eu tenho Uma moeda de um real Eu não tenho uma moeda de um real Então eu vou ficar devendo pra vocês Mesmo que eu não ia conseguir Gravar mesmo né Vou ver se eu arrumo Uma moeda de um real com alguém Eu de novo gente Tô super contra o vento Olha isso Agora eu tô a favor do vento E a luz aqui tá melhor também né Vocês viram que vista maravilhosa gente Olha isso Contra o vento mesmo Mas olha isso Aqui é um mirante É pra isso mesmo Pra tirar foto Tá olha Dá pra ver tudo Apesar dessa vista aqui Tá meio né Cheia de capinha assim Podia ter dado uma podadinha Mas olha que coisa linda É uma criação do homem Que se equivale Até a uma criação natural Vai Porque aqui é muito bonito Olha isso Olha aqui que legal Esses letreiros enormes Aqui escrito Itaipu Binacional E atrás tem os vertedouros Só que não tem nenhum vertedouro aberto Desde novembro Então né Hoje também não tem Daqui a vista é muito bonita Olha Também tem um matagal danado né Eu dei um zoom Pra ver se vocês conseguem visualizar Que tem uns portõezinhos Numa cor assim marrom Meio laranja Meio vermelho ali no fundo E aí uma rampona Onde a água Puaft Cai E o pôr do sol aqui Também é bem bonito Olha Não tá dando pra ver Tão bonito em imagem Aqui no vídeo Mas Pessoalmente ele tá muito bonito Apesar de um pouquinho discreto Um pouquinho humilde Chegamos no hotel Minha gente Só que tá muito escuro Já são seis e meia Passado já E a gente tem que fazer check-in Agora arrumar tudo Como era o chute Direto pra usina né Então talvez Eu vou mostrar melhor O hotel pra vocês amanhã Porque vai tá clarinho Bonitinho Vai dar pra vocês verem Porque a qualidade da filmagem Eu gosto de tá tristeza Mas eu vou mostrar Algumas coisinhas Vou dar uma mostrazinha Assim no quarto Mas amanhã eu mostro Com mais detalhes É gente Vou ali pegar minha mala Porque senão Vou ficar sem o que? Sem a mala Acho que alguém pegou minha mala Já gente Vou pegar minha bala Cadê minha bala? Gente eu vou mostrar melhor amanhã Tá? Mas sou ansiosa Já quero mostrar um pouquinho agora Tem uns lugares bem bonitinhos Aqui pra tirar foto Olha O teto é de madeira Achei bem legal Com a entrada Tem a fonte ali na frente Que eu já mostrei pra vocês Aí aqui Tô vendo que tem um aquário ali Eu só achei aqui bem aconchegante Amanhã eu quero conhecer tudo E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL